Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receitinha Eu acredito que é mais dica do que receita Sabe aquele pãozinho que vocês comem na padaria? Aquele pãozinho na chapa? Então, a gente vai fazer aqui no I-Fry Tá? Vai ficar uma delícia Eu acho que fica até melhor do que aquele pãozinho feito na padaria Tá bom gente? Vamos lá? Ó pessoal, voltei Ó, já coloquei um Manteiguinha no pão Tá? Ou manteiga ou margarina Não precisa que Resolve aí, tá? Tanto faz Tanto faz a margarina como a manteiga Já esquentei aqui um pouquinho O I-Fry Agora vou tirar e vou colocar os pãzinhos aqui dentro Olha, põe desse jeito assim, tá? Pra cima Vou colocar lá dentro A gente tem que estar sempre dando uma olhadinha pra ver como é que tá, tá bom? Olha gente, como é que ficou Deixei cinco minutinhos Tá? Quem quiser mais torradinho É só deixar mais tempo, tá? Tá crocante, uma delícia Tá bom? Ficou perfeito, né? Olha como ele tá torradinho, ó Olha o barulho Olá gente, obrigado, tá? E até o próximo vídeo Um beijo pra todos